Bom dia, meus irmãos. Pai do Senhor para todos vocês. Estamos aqui em Caturité. Vim até lá na garagem lá para o rapaz com a máquina lá fazer a limpeza na lateral lá da casa do Marcelo. Vamos acompanhar aí. Fica no vídeo aí. E vamos ver lá como é que está o andamento da obra lá da casa do Marcelo. Galera, a máquina já chegando aqui. Vai fazer aqui a limpeza. E o Marcelo está ali. Dando a cavada. O menino fica de vir dar ajuda aí amanhã. Vamos lá acompanhar aqui para nós ver como é que fica. Se tu puder deixar que o caminhão vai vir por aqui para não encostar aqui nesse lado. Daí vai limpar uma parte aqui. Pegando aquele mato e esse bequinho aqui. Está limpado aqui para ficar melhor o acesso para encostar o material aqui. Em nome de Jesus vai estar chegando aí. O Marcelo está aqui. Que nem foi ontem mostrado aqui. Já começou aqui na base. Os filhos dele foram para o colégio. É isso Marcelo? É. Pronto. Pronto Marcelo. No caso era para essa máquina ter 20 segundos. Mas como é tudo no tempo de Deus. Hoje ela está aí né. Graças a Deus né. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar no nome de Jesus. Lumpar aí o canto. Lumpar os canto para botar o mato. Lumpar aquele que Deus quer. É verdade. Se Deus permitir. Se Deus permitir o palavra ir hoje. É hoje né. Está sempre feito. Mas já está aí. Pensa aí gente. Dando uma limpada aí. Que é para o acesso ficar melhor aqui do trabalho. Em nome de Jesus. Está acompanhando aqui passo a passo. Vou dar a obra aqui do Marcelo. E. Vai tu. Amanhã Marcelo. Tem um menino lá. O Elias. Júnior. O Vitor. Falou que vem para. Dar uma força aí a você. Eu agradeço. Cada um deles. Eu não digo que eles precisarem de mim. Eu estou pronto. Como é? Eu digo que eles precisarem de mim. Eu estou pronto. Com certeza né. Eu tenho a hora. Eu preciso lá. Hoje eu estou precisando deles. O que você vai fazer comigo. Me ajuda muito. Porque eu tenho os meninos. Nós já não posso tirar. Agora amanhã e domingo. Eles são mais de um dia do dia. É isso aí. Já me ajuda né. E Marilene. Marilene não. Marilene não. Marilene é até o que está resolvendo. Resolvendo. Eu e oi. Eu não é animada. Eu não é animada. Eu não é da igreja daquele jeito. Não digo que ela estiver a sério. Não adianta nem brincar. Mas quando ela está daquele jeito. É daquele jeito direto. Eu não tentei para eu rir para ela não. Eu não rio demais. Aí eu ligando para casa. Ligando para casa. Daí como o menino da máquina. Olha o canto aqui para fazer. Da Marilene. É. Pegada aí na. Mas eu rio demais. Aqui foi tudo natural. Como eu cheguei aqui. Ela já se encontrava aqui. Ela e a Bruna. Eu cheguei. É isso aí. Se tu pudesse tirar aquele burrinho lá para. Do topo do canto. Pegar assim. Tirar aquela. Doceira lá. O burrinho está amarrado ali na espinha. Não é teu? E pode ele se espantar ali. E soltar aí. Isso aí gente. Estão dando um empurrão assim. Assim que vai ficando aqui o acesso bem. É aberto. Para ficar melhor de trabalhar. Que é. O terreno do Marcelo. É dez de frente por vento de comprimento. Aí tem aqui. Os compartimentos que tem. Isso aqui vai ser um banheiro. Um quarto. Dois quartos. Três quartos. Sala. Bem ali assim. Vamos usar uma americana. Outra parede cruz aqui. Para fazer um tipo de área de serviço. Três. Cinco. Seis. Sete. Com. Casinha dele. Em nome de Jesus aí. Contamos com a ajuda de todos vocês aí. O pixel eu deixo aí na. Na descrição. Telefone para mais informação. Vou deixar também. E o que Deus. Colocar no coração de vocês aí. Puderam ajudar. Será bem-vindo. Marcelo é pai de cinco filhos. Que nem vocês já estão aí. Já pegados aí. E. A gente vai da parte do canal Unidos pelo Bem. Vai ajudando. Naquilo que Deus vai permitindo. Entendeu. Estou aí convidando aí uns amigos aí para vir. Dar aqui uma ajuda aqui na. Na cavagem. E tudo é assim. O que Deus for liberando. A gente está fazendo. Né. Que é. Que nem eu acabei de dizer aí. A máquina era para ter 20 segundos. Mas ela deu um problema. Então não era naquele dia. Então. Tudo é no tempo de Deus. E o tempo de Deus chegou. Foi esse. Né. Liberou aí para. Estar fazendo a limpeza. É. Agradecer primeiramente a 2 segundos aí. Ao prefeito aí. Zé João aí. Nos liberou a máquina para fazer. Essa limpeza aqui. Sempre como eu preciso assim. De algo aqui. Eu vou lá. Converso com ele. E ele. Está aí ajudando. Não só a mim. Mas como muitos aqui da. Da cidade de Caturité. Gratidão a ele. Ah. Tem uma chica dentro do riacho. A gente pode me cortar no pedacete. É. Tem que ver isso aqui. Tem. Vai. Melhor fazer o balão por ali assim. Bem gente. Fica no vídeo aí. E vamos estar vendo aqui como ficou. Compartilha esse vídeo para mais um amigo. Se inscreva no canal para reforçar. Deixe seu likezinho. Fica aí no vídeo. Fica no vídeo. para dar uma ajuda a eles que eles cabem aqui no nome muito agradeço a vocês todos pela defesa de Deus amém, amém, estamos juntos aí aqui teve uns comentários perguntando Dona Marlene, Marcelo como seu cunhado Marcelo ele é cunhado de Marlene duas vezes há 28 anos atrás Marcelo era esposo da irmã dela da final da Nissinha Deus recolheu e ele, Marcelo, é meu irmão lá nos vídeos meus do canal Nites pelo Bem a gente tem ele lá em casa acho que é porque vocês estão reconhecendo é verdade, mas Marcelo é meu irmão eu sou casado com Marlene e ele era casado com a irmã de Marlene a mais velha, mas faleceu há 28 anos e é isso aí, gente, deixando aqueles esclarecidos nos comentários que estava perguntando como era não é isso, Marcelo? é verdade é verdade porque muitos eu acho que estava achando assim eu não estou entendendo porque Marlene, ela é bem espontânea bem liberal, não é isso? com a irmã mais velha 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 e a irmã mais velha com a irmã mais velha é claro Então está explicado aí Eu ajudo aí o like No canal Unido pelo bem E ajuda mesmo nessa coisa Isso, você chega no like aí E você está me ajudando e ajuda mesmo A união faz a força A união faz a força E a gente estando unido Deus abençoa com algo De um lado Do outro a gente corre aí no meio dos amigos Contando com vocês Inscritos aí Que agradeço a vocês que estão aí Acompanhando, deixando aí seu comentário Se inscrevendo Compartilhando o vídeo Você pode ajudar o Marcelo Compartilha para mais um amigo Esses vídeos aí Deixa uma palavra Que a gente está aqui Para ajudar um ao outro É isso aí, gente Aqui o menino está Vamos aí Em nome de Jesus A gente vai organizar aqui Um mutirão Que Estão aí uns colegas aí Para a gente vir aqui E está Fazendo O que nós pode Está dentro do nosso alcance Na mão de obra Aquilo que Deus preparar Para ajudar Com Com qualquer ajuda De espécie A chave Pix Vai ficar aí Na descrição Vou lá no primeiro comentário O número de telefone Para contato Estaremos aqui Entregando a Marcela Agradecendo a todos vocês Marcela Explica aqui o pessoal Os cômodos O pessoal perguntou Aqui é o É o terraço Gente, ó Aqui é o terraço Aqui é o maritano E o arco-terreiro Aí Um quarto Um banheiro Muito quarto Lá atrás No caso aqui O banheiro vai ser É o que você vê É, ô Marcelo No caso vai ser o banheiro É o banheiro aqui Ó gente O banheiro vai ser aqui É A rede dos outros Passa lá E fica lá atrás Fica muito É E vai ser É que nem vocês falaram aí As paredes dos quartos Vão ser desencontrada Entendeu É isso aí meu gente Aqui os amigos Da nossa comunidade aqui Estão se comprometendo De vir ajudar na mão de obra Então tudo será válido né Isso aí A gente tá aí Dando as mãos Um pouquinho, um pouquinho Da linha do papo Como é? Um pouquinho, um pouquinho Da linha do papo Tá certo Já apareceu aqui Um abençoado aqui Se comprometendo Como é o nome do senhor? Lucro Trabalho de perder também Seu lucro Trabalho de perder Se comprometendo aqui Dá uma força Uma série na mão de obra Obrigado Dizem o abençoado Olha aí meus irmãos Como tá ficando aí Tá ficando limpo Pra facilitar O trabalho aí Da obra né A gente tem que só agradecer Aquele Deus Todo-Poderoso O rapaz vai Dar uma passada aqui na frente Pra deixar a frente aqui aberta Tudo limpinho, organizado Em nome de Jesus Pede primeiramente Saúde Força Pra gente Tá agora Finalizando com o Marcelo aí Com meus irmãos aí Dizem o prometer De vir Dar uma força Na mão de obra E serra É gratificante E vamos estar aí Acompanhando passo a passo E agradecendo Mais uma vez A todos vocês Inscritos aí Do canal Me diz pelo bem Como lá Do seu neném Família essa Que me ajudou Lá atrás E hoje Continua ajudando Porque é onde Eu tô apresentando aí A seu neném A família Ele tá vindo Conhecendo E vocês estão aí Dando a força Então vocês Me estão ajudando Só o canal A seu neném Tá me ajudando Porque é um prazer A gente apresentar A família A seu neném E ter sucesso Entendeu? O neném aí É de casa Vocês vê aí Os vídeos aí Que a gente sempre Desde que ele começou O trabalho com a gente Nós tá aí É Trabalhando junto Pra ser domando De obra A gente vai lá Dar o apoio Como a gente precisa dele Imediato Tá aí Junto com a gente Então meus amigos É isso aí Tá ficando aqui Finalizando aqui a limpeza Em nome de Jesus A gente vai E aí Vamos ver a casa Vamos ver a casa Vamos ver a casa E dando o vídeo aí Depois nós vamos botar Uma safada lá De céu O amigo lá O Zé João De Beruamata E o Marquete Beleza Beleza Ficar aqui Ficar aqui mais Adequado Pra Chega Encostar material Entendeu? Como tiver trabalhando Na alvenaria Ter espaço Pra Arrumar Os andames O Marcelo não para Tá ali Aquele cidadão lá Se comprometeu Ele é pedreiro Diz que na hora Da alvenaria Ele mora aqui Em frente Vai tá dando ajuda Aí pro Marcelo Coisa maravilhosa A gente se viu Um Deus que pode tudo O dono do ouro E da prata Porque Aí economizou Duas ou três horas De máquina E Tá aí Tudo é no tempo De Deus É só a gente Esperar com paciência E a vitória Vem Não tá falando Ali tá o nosso amigo Juca Maquinista aí E Pode sinalizar até lá Sinaliza pra ele Sinaliza pra ele Tirar o bocado Lá que ele leva Ora Tá melhorado Não foi? Pensa num troço Que Olha quem chegou aqui Ó Então aqui Nosso amigo Neném Nossas coisas Tá ali Acabou de chegar aí É isso aí Fica no vídeo Fica no vídeo E vamos tá acompanhando A história de Marcelo aí Agradecer aqui O nosso amigo Juca Juca Muito obrigado Meu irmão Deus te abençoe aí Precisando do Maga Aqui Alexandre É só procurar Valeu mesmo Aí Rapaz Aqui Vem aqui Então Finalizado Finalizado A limpeza aqui E agora Espaço suficiente Pra Encostar o material Trabalhar mais A vontade E assim Se unindo É onde faz a força Vem um Ajudo de um lado Ajudo do outro E o importante Nessa vida É você Fazer o bem Sem olhar quem Ali tá o Neném ali Acabou de chegar aí Neném Nossas coisas aí Entra lá Tô bem Confere lá Tem trabalho Ele tem trabalho Comigo Como Ele fez lá Com a minha família E hoje Ele está aqui Dando uma força Aqui pro Marcelo Entendeu E Tô bem divulgando lá O canal Unidos pelo bem É isso aí gente Ficou Maravilha Tem só Agradecer a Deus Ótima Tá aí Obrigado a todos vocês A todos vocês Fica no Compartilha esse vídeo Pra mais um amigo A chave pixel Vou deixar na descrição O número do telefone Pra contato aí Pra mais informação E vamos ali Falar com o Marcelo Pra dar os agradecimentos Mais Que a máquina Tava zoando Marcelo Pronto aí Deu uma limpada Ficou melhor Encostar o material E trabalhar Ficou lá Vai com o bolo Nenê Obrigado aí Pela força aí Que tá dando aí A Marcelo E a todos os inscritos aí É É muito boa A gente Se dispõe Que tudo começa certo Né Verdade Quero agradecer a todos os inscritos do canal Nenê Nossas Coisas Que estão E o do canal Unido pelo Bem Que estão Conosco Né Alexandre E a gente faz aquele trabalho De sair de casa Se esforçar Divulgar Apelar Dizer o que está precisando Lançar as campanhas Ficar responsável Por iniciar E terminar a casa É uma responsabilidade É um trabalho Sim Mas se não tiver os inscritos Ajudando financeiramente Como se diz As coisas não andam Né Alexandre Verdade Então agradecer Todos esses inscritos Que estão conosco Tanto do Unido pelo Bem Como do Nenê Nossas Coisas E Como vocês podem estar vendo Já colocamos aqui Uma carrada de maçã Uma carrada de areia Em breve Vai encostar também Uma carrada de tijolo Pra ficar faltando Só as outras partes Tipo ferragem Um pouco de brita Canaleta Pra fazer a base Terminando de cavar aqui Encostando esse material A gente pode estar Iniciando a obra Iniciando a obra Literalmente Começar a trabalhar com cimento Enfim Em nome de Jesus Aí a gente vai começar A ver como é que vai ficar Vai ganhando forma aos poucos Né Graças a vocês Que estão nos assistindo Então não deixe de colaborar De participar Deixar seu like Deixar seu comentário Também ajuda E se puder Pegue o link Né Desse vídeo aqui Sabe o status do zap Que você gosta de compartilhar Muitas coisas Tal, tal Compartilhe também Esse link Do trabalho Do trabalho Do trabalho Né Alexandre Porque quando você compartilha Porque tem muita gente Que fala assim Eu não gosto de compartilhar Porque As pessoas não Ficam dizendo Não me mandem esse vídeo Eu não gosto desse tipo não Então você coloca lá no zap Aliás No status do zap Fica quieto Se alguém quiser ver Né Tipo assim Você está divulgando Mas não está Mandando diretamente Para a pessoa Para não aborrecer a pessoa Você põe lá no seu status do zap No status do Instagram Do Facebook Se alguém quiser ver bem Se não quiser Você fez sua parte É verdade Né isso Alexandre Então muito obrigado É você que são Os assistentes até aqui Valeu Né E quero agradecer também A irmã Cláudia aí Lá De Salvador Que ela Está sendo uma fonte Especial aí E ela está divulgando O trabalho do canal Unidos pelo Bem Já Agradeço Os que estão aí Aceitando aí O convite dela E está nos ajudando Aqui no canal Fortalecer Para chegar em mais família E que nem eu falei Vai ter Uma família nova aí Fui convidado Vou lá Não sei se Domingo ou segunda-feira Mas estaria mostrando Essa família E vocês vão ficar Emocionados Com a história Uma história muito carente Eu já deixei aí O Como ela foi Que chegou até a mim E Vamos lá conhecer E obrigado aí O prefeito Zé João Aí por Ter